Fala pessoal, beleza? Como vocês estão, mano? Seguinte, mais um vídeo aqui pra vocês. Os meninos tão gritando aqui, mas seguinte, cara, tamo na festa hoje, aniversário da Angela, nossa amiga. Mas enfim, tamo aqui hoje, ó, o Inacinho tá aqui com a gente, o mano tá aqui também, os meninos tá aqui embaixo com a gente. Vamos começar o vídeo, então. Quero deixar esse like no canal, bora que bora, que esse vídeo vai ser louco. Let's go, então. Caroline! Pessoal, tem um parquinho aqui em cima, cara, se liga. A criancinha descendo o parquinho, velho. Estamos agora subindo dentro da Casa da Véa das Caceluguinhas. Pera, isso aqui é alto. Corre, vem, vem, vem. Vamos lá pra aquele alto lá, o caminhão. Vem, vem, vem. Vamos embora. Corre, mano. Corre, negada. Corre, negada. Vamos embora. Vamos embora, será que é tu meu? Jesus Christ. Gente, eu não tô aguentando mais nada, velho. E aí, galerinha? Não faço desmatamento, o vovô tá preso. Mano, eu vim aqui fora, os meninos também estão aqui. Tem um saguadinho aqui, tudo mais, velho. Não é real. Acabou? Tá matado. Tô meio no cu, se liga. O cara tá filmando e... O milhão, pai, tamo junto, mano. Vou continuar filmando aqui e aí, não dá fé, vocês vão vendo. Tamo junto. Vai, paixão. Vai daqui, rapaz. Fernanda virou mãe hoje. Corre, pode correr, pode correr. Corre atrás dela. Vai, 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 vai. O menino quer você, Fernanda. Dá atenção pra ele. Faz assim, faz joinha. Nossa, essa é boa, Inácio. Essa é boa, hein? Essa é boa. Qualquer mesmo? Vou passar de um milhão para o fim da vida. Pra te ver sorrir com a dor e o céu de hoje é por eu. Só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Eu sei o que eu faço. Nosso caminho eu traço. Ocupando o meu espaço. Se eu tô contigo, não ligo, se só não aparecer. É que não faz sentido o caminho acenar a mão pra você. Vai me tirar de você. Eu faço você, velho. Eu faço o mundo inteiro, sabe a quem eu vou. Colorei o céu de outra cor, eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Você mesmo, esse cassete, você é o meu pessoal preto. Como é que nós estamos aqui? Pra mim já deu. Gente, pra mim já deu hoje. Cansei, eu quero dormir, mano. Quer dormir, velho. Pra mim já deu. Aqui tá loucão, mano. Olha isso, mano. O cara tá chapado, mano. Não é isso. Isso é coisa de maconheiro. Isso é coisa de maconheiro. Não é isso. Não é isso. Fim comigo, meus amigos. Eu vou cantar um parabéns pra você e pra Anja. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL